Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve, salve pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e mano, estou começando esse vídeo aqui exatamente no momento que eu parei o outro. E vamos que vamos que a gente tem que abrir mais 60 caixas da Fracture Case. Se você não está entendendo nada, por que mais 60? Porque eu comprei 120 caixas e dividi o vídeo em dois. O primeiro vídeo já saiu, eu ganhei uma skin muito **** no vídeo. Se você quiser assistir, é o último vídeo que está aí no canal. E agora a gente vai abrir mais 60 caixas da Fracture Case. Vamos lá, se você é novo no canal, não se esqueça de já deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Olha, um leve spoiler aqui que nós ganhamos. Deixa quieto, quieto, não quero nem vir. Já vamos começar aqui, mais novos. Vamos abrir 20 caixas aqui para começar, tem que ser de 20 em 20. A gente vai abrir essas 20, depois a gente vai um pouquinho no csgo.net, que é o que patrocina o vídeo. E depois a gente continua. Tomara, agora a minha meta é uma faca. No último vídeo eu falei que a minha meta era a AK, minha meta agora é a faca. Será? Mano, vem faquinha. Pelo amor de Deus, eu gastei. Ah, quanto você gastou, Saulão? Eu vendi aproximadamente 4.300 reais em itens. Na Valve, para fazer esse vídeo. E até agora o que rendeu para a gente foi aquela AK do outro vídeo. Foi só isso de bom. Sorte que o csgo.net está patrocinando. Eu amo o csgo.net, mano. Eu amo o csgo.net. O melhor site de abrir caixa. Eu já fiz vários vídeos depositando, inclusive na conta dos outros, na conta dos inscritos. Eu acho que, na moral, eu já devia ter depositado em uma conta de uns 10 ou mais inscritos. E a maioria que eu depositei, deu bom. Não foi tipo, nossa, profitaço absurdo. Eu tenho um ou dois profitaços legais. Mas todos a gente conseguiu recuperar o que a gente depositou. E isso é bem interessante. Porém, não usei o método de abrir caixas. Eu usei o método de upgrade. Que eu acho que é o mais seguro. E vamos ver o que a gente consegue fazer aqui no csgo.net também. Vai que a gente consegue recuperar um pouco do dinheiro que a gente está perdendo lá na válvula, né? Se você quiser entrar aqui no csgo.net, o link está na descrição. Aí você entra no link e eu tenho um presente para você. Que é 35% de bônus do seu depósito. Tipo, se você depositar 100 dólares, você ganha 35 de graça. É só você utilizar o meu cupom, que é SAULO. Como que faz para usar? Você entra no site, link está na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom SAULO. S-A-U-L-L-O. São dois L's, tá? S-A-U-L-L-O. Para ganhar esses 35% de bônus. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta. Caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Lembrando que, utilizando o cupom SAULO no csgol.net, você participa de sorteios mensais também. E o sorteio mensal de agosto é de uma M9 Tiger Tooth, no valor de R$2.900. Mano, vale muito a pena participar. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO no csgol.net, maior a sua chance de ganhar a M9. E não só a M9, como todos os sorteios que forem tendo ao decorrer dos meses que o SAULO é parceiro aqui do csgol.net. Então lembre-se, utilize o cupom SAULO. E depois que você utilizar o cupom, preencha o formulário que tá aí na descrição. Quantas vezes você quiser, na verdade, quantas vezes você utilizar o cupom. Então vamos aqui, vamos rapaziada. 739 dólares, o que eu vou fazer, mano? Eu vou achar que, mano, eu vou pegar uma faca toque pra mim hoje. Nem que eu tenha que gastar todo esse dinheiro. Vocês preferem ter uma faca? Não joga o dinheiro na conta. Eu prefiro ter o dinheiro na conta. Então vamos tentar pegar, mano, uma... O que, galera? Essa talon Marble Fade, 50% de chance. Ah, vai. Boa! 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 Ganhamos uma talon Marble... Confia, Papito. Com o upgrade é maravilhoso. A gente ainda tem 385 dólares pra tentar outra coisa, mano. Vamos tentar ganhar uma faquinha mais humilde, uma faquinha mais tranquila. Mano, pá, pum, pá, pum, pá. Pum, perdição. Perdição, perdição. Pelo 300 e... Calma aí, calma. A gente vai tentar mais uma faca louca, mano. Mais uma faca... Eu quero uma Doppler. Doppler. Eu gosto de faca Doppler. 65... Vou colocar 50, mano. Então... 44% de chance. Vai. Boa, caramba! Ganhamos uma baioneta Doppler também. Ha! Confia! Temos 170 dólares ainda? Vamos tentar o quê? Essa flip Gamma Doppler. Todos os 170. Tem flipzinha. Ai, me emociona. Tá bom. Pelo menos ganhamos uma Talon e uma M9 Doppler. A Talon Marble Fade e a M9 Doppler. A M9 não, a baioneta Doppler. Se eu não me engano, a gente tava com menos de 900. A gente tava com... A gente começou com quantos? Coloca aí na tela, editor. Quanto que a gente começou? Então vamos aqui, vamos, rapaziada. 739 dólares. É, então tivemos Profit no CSGO.net. Agora eu quero que Profit é na Valve. Vamos. Se vier a faca aqui na Valve agora, eu vou tomar uma ducha de 15 segundos. Gelar. Ainda enfio um gelo dentro da cueca. Bora. Tem que vir a faca, mano. Nossa, já tô prometendo demais as coisas. Chama fogo no chat. Vai, floda fogo. Fogo, fogo. Não, fogo foi a rama. Isso não pode... Uh, fogo. Uh, StatTrek. StatTrek. Field Tested. 300 pontos, cara. É fogo. É fogo, mano. Game 49 StatTrek Field Tested, mano. Nice. Essa fica reverto. Uh, uh, uh. Nice. Mais uma. Field Tested. Boa. Nossa, se tivesse mais um StatTrek, 120 conto. God, caralho. God. Uma tá aí da outra. Bora, bora. Chuva de fogo nesse chat. Vai. Vou fazer o seguinte. Vou sortear aquela M4 ali pra vocês, mano. Pra vocês do vídeo. É só pra quem tá assistindo esse vídeo até o final. Porque eu não comecei a fazer isso, mano. Eu não vou mais falar o sorteio do vídeo no início, não. Vai ser no final do vídeo. Porque é só pra quem assistiu o vídeo até o final. Mas, olha, eu só assisto os primeiros 5 segundos. Não vai participar. Fazer o quê, né? Pra você ganhar esse M4, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Comenta a hashtag M4A4. E o seu trade link do lado. Aí você vai concorrer a SM4. Quando acabar o trade lock dela, eu sorteio. Acaba no dia 24. Tá calipado. Só pra quem tá assistindo esse vídeo até o final. Vamos que vamos, mano. Bora, bora. Mais uma, mano. Minimal year. Quanto? 130 conto. Safe. Mano, essas últimas 20 aqui estão sendo as mais rentáveis. Então vamos lá, rapaziada. Últimas duas caixinhas. Vamos ver se não vem a faquinha agora, hein. Mano, essa MP5 não ficou feia. Só que quem usa MP5, né, mano? Ninguém usa MP5. E agora a última. Vem. Vem, faquinha. Vem, faquinha. Esperança eu tenho. Não tenho mais. Ai, meu Deus do céu. Então, rapaziada, o que veio de bom nesse vídeo foi basicamente nas últimas 20 caixas. Na verdade, essa daqui também é boa. Ela vale R$75,00 pelo que a gente viu lá. Mas o que veio de bom, bastante bom, foi essa M4, StatTrek, que tipo, me surpreendeu bastante. Até o preço dela é bem alto. Essa M4, veio outra M4. E veio também essa XM, que é Minimal Weir. Então, ela tem um valorzinho a mais, R$130,00, se eu não me engano. Recuperei o dinheiro. Não recuperei o dinheiro. Porém, foi ok, mano. Foi ok, eu gostei. Me surpreendi bastante com essa M4. Ganhei o meu M4 que, na moral, gostei, gostei. É capaz de eu nem vender ela e ficar com ela só pelo... Foi uma sensação muito boa, tá ligado? De ter ganho ela. Ah, lembrando, essa M4x4 aqui é de vocês. Ela tá field tested. Vale exatamente... Obviamente, quando eu fizer esse sorteio, ela vai estar valendo um pouco menos, por causa do hype do preço, né? É... 120, provavelmente ela vai estar valendo um 110, 108, 107, por ali. E pra participar desse sorteio, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag M4x4 e o seu trade link do lado. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu, o Menonessa, um beijão do saldo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti